Véi, essa semana rolou uma coisa muito, mas muito curiosa. Nesse vídeo da base carregadora mais a bateria acoplada da GMC pela primeira vez, eu vi pessoas defendendo o uso de pilhas, principalmente as pilhas recarregáveis. No caso aqui, nós temos 2.500 mAh em cada célula. E a maior reclamação da galera é que essa bateria aqui tem só 600 mAh. Pra ser bem sincero com vocês, eu não senti dificuldade em utilizar isso aqui, porque essa bateria aqui é realmente boa, tá ligado? Ela dura bastante, pelo menos pra mim, o suficiente pra eu jogar, tá ligado? Eu particularmente não sou um gamer que joga por mais de duas horas direto. Dificilmente eu faço isso. A última vez que eu fiz isso foi quando eu peguei o Resident Evil 8 pra zerar. E eu achei muito da hora, mano, porque eu consegui superar o meu medo daquele bebê feto gigante. E daí pra frente eu consegui finalizar o jogo, véi. Putz grila, é um jogaço. Se você ainda não jogou ou não teve a oportunidade de jogar o Resident Evil 8, considere essa opção, tá? Sendo assim, eu lembro que eu tinha comentado que estavam chegando outras baterias, que no caso são essas aqui. Essa aqui, galera, é a Game Search 100, tá ligado? E ela além de estar em promoção lá na Banggood, se você comprar 3 unidades, você ganha frete grátis, tá? Então clica no linkzinho que eu deixei aí embaixo, porque tem um desconto essa paradinha maluca aí pra vocês, mano. É só aqui no canal que vocês vão encontrar esses três, mano. Pode ter certeza. E o legal dessa bateria aqui, é que além dela ter, ao invés de 600 mAh, 1600, ela vai servir tanto para controle de Xbox One, como também para controle de Xbox Series S e Series X. Então é uma bateria, entre aspas, universal para os Xbox mais recentes, tá ligado? E são duas, tá? Não vem uma bateria só, não. São duas baterias que tem aqui. Assim como o ritual padrão, que é deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Eu acredito que essa aqui é uma alternativa tão bacana quanto essa daqui. Embora essas baterias são utilizadas para um propósito diferente. Essa bateria aqui é uma bateria externa, feita para se carregar numa dock. Você coloca o bagulho aqui que a bateria vai carregar. Não é a energia que entra para o controle e depois a bateria carregar, não. Porque essa bateria aqui, ela funciona como se fosse pilha, entendeu? Tanto que ela não é conectada dessa forma que essa aqui é. Isso aqui eu achei interessante pra caramba, porque ela é basicamente a mesma bateria do kit Play Charge original do Xbox. E isso aqui não é tão caro quanto o kit Play Charge do Xbox original. Então essa aqui no caso eu vou conectar ela aqui no controle e ela vai dar contato no contato das pilhas e nisso vai fazer o controle ligar, entendeu? Ela não tem nenhuma conexão direta com o mecanismo total do controle. Já essa aqui tem. E a gente vai ver direitinho como é que ela funciona agora. E a biloca pulou da gaiola pra poder ficar dormindo sentada aqui na mesa, né? Não, biloca? Passarinho. A minha vida é essa agora, galera. Eu tenho que esperar o passarinho acordar pra eu começar a gravar vídeo, sabe? Cara, é que nem o neném, mano. A mãe disse outro dia que eu vou ser um bom pai. Aqui, meus jovens padawans, nós temos... essa caixinha muito legal da Game Server. Eles têm um carinho muito grande com os pacotes, sabe? É sempre tudo muito bonito, muito bem embalado. E isso aqui foi uma das coisas mais bem embaladas que a Banggood mandou pra mim até hoje, tá? Só pra constar isso. Aqui nós temos o encartezinho padrão da Game Server. Aqui nós temos aquela palheta de papel, né? Não braba. E aqui nós temos as duas baterias. Aqui não vieram os adesivos, né? Como vem nos controles e pá. Mas, pelo menos eu não vi até agora, né? Aqui nós temos uma bateria. Ela é bem pequenininha até. E aqui nós temos a outra bateria. Outra célula de bateria da Game Server. Véi, é muito caprichado mesmo, tá? Eu não tô zoando. É por isso que eu falo com vocês que sempre que vocês virem coisas da Game Server aqui no canal, podem ter certeza que já tá recomendado de cara. Porque dificilmente essa coisa vai ser ruim. Até mesmo o carregador, né? O cabo USB tem um capricho diferente, mano. A logozinho da Game Server aqui, cara. Tá de sacanagem, véi. Eu vou deixar uma dessas baterias aqui porque eu não tenho dois controles pra Xbox. Uma coisa legal de se notar é que essa bateria também tem uma saída USB tipo C logo na ponta dela, entendeu? Então eu creio que além dessa bateria se carregar pelo próprio controle, ela deve se carregar também pelo próprio USB dela, sabe? Agora, eu preciso da minha tampa original. Tô tomando um cuidado violento com esse trem aqui porque se quebrar é só pirata, né? Eu acho que não tem disso aqui original pra comprar mais. Peguei o meu controlinho, brabo. Biloca fez cocô na minha mesa, mamãe. Olha só a tora de bosta que esse passarinho fez, cara. Aqui, nesse encaixezinho aqui, vocês estão vendo? Eu vou colocar essa bateria. E... Vamos ver se o controle liga. Ligou, véi. E ligou o videogame também, vocês ouviram o barulhinho? Vou colocar minha tampinha aqui, já que essa bateria aqui ela é uma bateria que fica dentro do compartimento e nem parece que aqui tem uma bateria agora, entendeu? Essa bateria aqui vai durar o dobro do que essa aqui dura. Dobro um pouquinho mais do que isso, né? Porque o dobro seria 1.200 mAh. Essa aqui tem 600 mAh. E essa 1.600 mAh. Então um pouco mais do que o dobro do que essa aqui tem de carga. Ok, como a gente pode ver ali em cima, a bateria já veio totalmente carregada. Uma coisa que eu quero saber é se ela carrega pelo próprio cabo do videogame ou se ela vai só carregar externamente. Ou se ela vai fazer os dois carregar pelo próprio videogame e carregar externamente. Eu vou explicar pra vocês o porquê que essa é bacana já já. Aqui entra um cabo USB e USB e aqui vem o USB também. Deixa eu só ver se a luzinha dela aqui acendeu, saca? Acendeu. E isso significa que a bateria está sendo carregada pelo próprio cabo USB do controle, entendeu? Essa bateria aqui, ela tem uma luzinha, né? Que mostra que ela está carregando. Então dessa forma a gente pode aprovar que ela está funcionando externamente. E agora apareceu ali, ó. Que ela está no cabo, né? Que a bateria está carregando ali em cima, ali, ó. Isso é muito bom, tá? Pelo tanto de bateria que esse controle aqui tem, só pra constar, pra vocês terem uma noção de quão grande essa bateria é e de quão boa ela vai ser pro tempo que você estiver jogando, a bateria do DualSense tem 1500 mAh. E quem tem Play 5 sabe que isso aqui dura pra caramba, entendeu? E essa aqui tem 100 mAh a mais do que a bateria do controle do DualSense. Então você vai ter muito tempo pra jogar no seu controle. É muito tempo mesmo. Mas Jobs da Silva Sauron, qual é o propósito dessa entrada USB pra fora? Já que ele carrega pelo próprio cabo isso seria um pouco desnecessário, não? Claro que não, véi! Isso é interessante até demais, sabe por quê? Como vieram dos baterias e eu, por exemplo, tenho um controle só, eu posso colocar uma bateria pra carregar externa enquanto eu jogo com essa. Se eu não quiser botar o controle no cabo e ficar o resto da vida lá, eu faço o contrário. Ao invés de eu colocar o controle no cabo, eu coloco a bateria no cabo e troco a bateria do controle. É por isso que essa bateria aqui da GameSir é show de bola! Então ela já está recomendadíssima pra quem tem Xbox. E eu acredito que é essa que eu vou utilizar no meu videogame, véi! Eu estou falando sério! Eu acho ela mais prática do que aquela base, mesmo aquela base sendo muito bonitinha. Porém, eu não tenho espaço aqui pra colocar aquela base de carregamento do controle do Xbox e eu não vou conseguir utilizar a base carregadora sem ter que tirar a capinha do controle. Isso pra mim não é uma coisa tão interessante assim, sabe? Dá pra colocar? Dá! Mas eu vou ter que tirar a capinha dele pra deixar lá carregando, entendeu? Não que isso seja um problema, tá ligado? Tenho certeza que muita gente gostou dessa outra bateria. Mas eu particularmente achei essa GameSir X100 a bateria mais interessante pra controle de Xbox até o momento. Mais interessante até do que o próprio Kit Play Charge porque o Kit Play Charge é caro e vem uma bateria só. Esse aqui vem em duas baterias cabo USB e ainda tem o plugzinho USB externo pra você carregar externamente, tá ligado? Muito! Mas muito prático! Galera, ritual padrão aí! Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e clica aí no link da descrição pra vocês comprarem essa bateria aqui. Agora ela vai ficar aqui e eu não vou tirar ela daqui tão cedo. E como eu dificilmente vou comprar um novo controle de Xbox a não ser que esse aqui estrague que eu acho um pouco difícil já que eu sou nojento com os meus consoles! Falando nisso eu tenho que limpar esse Play 5, tá ligado? Tô achando que eu vou fazer isso semana que vem. Eu tenho que comprar a chave pra abrir ele. E já saiu da garantia mesmo? Vou meter a mão! Então as coisas aqui em casa costumam durar bastante, sabe? Principalmente videogame, mano. A única coisa que costuma dar às vezes é poeira mas aí a gente vai lá e limpa! E liga de vez em quando pra não dar formiga, tá? É importante!